Fala meu povo de boa, aqui quem fala é o Dark, e desta vez, Dandan, eu vou estar trazendo um épico skyworld pra você, vocês né, óbvio, então, vamo lá, um, dois, três e, huuuu, eu acho que eu sou muito ruim, péssimo mesmo, e tá todo mundo online aqui, a noite todo mundo fica, não sei os motivos, mas já vamo pegar aqui nosso equipamento né, pegar nossos beco beco aqui, caramba, to ostentando viu, hum hum, catar aqui os bagulhete, essa aqui é a nova versi, meu deus, essa aqui é a nova versão 1.7.10, então, não pode colocar skin nem mod, eu sou Steve ainda viu, já vou destruir aquele idiota, eu vou esperar, não acredito, eu acertei ele, nossa, que que eu tô fazendo, nossa, meu, cagado, muito borrado, meu deus, ferrou, 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 paz, amigo, sujo de bem, o filho é cego e não viu, que sorte, meu, agora é só um, camufando, putz, deixa eu, deixa eu ficar quieto, nossa, parece que eu engoliu um monstro aqui, eu não quero nem saber, metei espadada na cabeça, ai tá ali, meu deus, tô, ah, feliz, meu, não quero nem saber, acho que eu vou pular na cabeça dele, pô, fê, fê neguinho, haha, nossa, mano, agora, vem, vamo, 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 porra, não, nooo, porra, merda, lixo, isso é uma merda de mapa, epodeio pra virar branding pra mim E aí Como é que é? Dois, três, quatro, nove Opa Gata, queus, baguete Um, 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 um Vamos lá, peraí que eu to quieto aqui, porque eu to tenso É, tensão aqui, é Ai, caramba Ele é cego, ufa Fama Bugueira, peraí Vira a cabeça direito E agora Mata, mata Aff, esse mapa aqui Galera, tava gravando, não tava gravando né, mas Foi épico Merda, que não gravei Isso aqui é só um treinamento mesmo Quem não sabe O servo é o mesmo do entreiras né Quem gostou do vídeo dele Dá um alegre nesse aqui também Ih, agora, não Não Agora eu não caio Agora Agora eu tô feliz Por três daqui, ó Surprise, motherfucker Uh, 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 uh Adeu Safado Sagafraio Pode cair, minha amiga Cai Que que isso? Que gigueira é? Ah, eu matei? Ah, eu matei Eu matei, eu matei, de novo eu vou matar, Sky Wars, desta vez eu vou ganhar, nossa, nossa, caramba, ai caramba, se tivesse optifine aqui ia ser, peraí, olha os neguinhos ali, quem é negro não liga, só umas bugueira louca, que susto, vou pegar minha diamante espada aqui, opa, opa, se ele tivesse pegado os itens não ia acontecer isso, nossa, só eu e mais dois, eu não acredito, tá tenso aqui, hein, tá tenso, comer maçã aqui, maçã é bom, eu falo para o pessoal comer aí, mas, vamos que vamos, tem o Beefcraft, nossa, que susto, e o Casta998, para mim é Casta, mas, oh, vocês estão vendo que meu nome, ele mudou, porque senão é o Deus, se não eu nem conseguiu, caramba, não, putz, vai, 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 eu não acredito, eu não vou jogar mais, nossa, meu, eu vou apagar o serve, vou instalar de novo, vou deixar de novo, vou deixar de novo, e vou deixar de novo, foto, o que que é isso, ah, filho, olha isso, não, eu vou jogar mais uma partida só para, né, agora eu quero ver, mapa com agumelo, mapa com agumelo, nossa, todo mundo não é de novo, e desta vez, tem Enderpeel, por favor, vamos lá, vou catar aqui, opa, opa, aqui é meu peitoral, né, peitoral é bom, minha calça, umas bolinhas aqui, umas bolinhas, assim, mano, quem é o macaco que está atirando, ah, não, mano, ele é um bosque, é um oxe, que, que que é isso, peraí, eu quero fazer o que ele fez, não, não vou cair não, vou fazer isso não, porque, sabe comer, né, como é, Skywars, tam, 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 amigo, está tudo bem aí, uma flechada na cabeça aqui, o que, tá, eu não vou nem falar onde foi a flechada, vou desconectar aqui, né, eu não sei o que, o que que é isso, o que são Helms, deixa pra lá, valeu galera, dêem like, comente, compartilhem, e é isso, ótimo vídeo, não acharam, eu sei, eu achei, valeu e fui!